Música Quem sabe oito anos e olhos azuis Cabelos, pelos ombros e o beijo te enlouquecer Qualquer um, qualquer um Acorda o meio-dia, mas traz toma sol A noite dança muito e agora futebol Mas não dá pra ninguém Oh, ai, ai, Suzete No dia que eu te conheci Meus olhos vibraram, meu sangue esquentou Você me sentiu e sumiu Oh, oh, ai, ai, Suzete No dia que eu te conheci Meus olhos vibraram que o sangue esquentou Você me sentiu e sumiu Se saque calça justa é uma tentação Provoca todo mundo, provoca e sempre deixa na mão Sempre deixa na mão Lá dentro da boate, no meio da pista Eu vi com essa garota, quer ver se vai ser notícia Chame a polícia Oh Suzete, no dia em que eu te conheci Meus olhos vibraram, meu sangue esquentou Você me sentiu e sumiu Ai, ai, ai Suzete No dia em que eu te conheci Meus olhos vibraram, meu sangue esquentou Você me sentiu e sumiu Eu vi com essa garota, quer ver se vai ser notícia Ai, ai, ai Suzete No dia em que eu te conheci Meus olhos vibraram, meu sangue esquentou Você me sentiu e sumiu Você me sentiu e sumiu Ai, ai Suzete No dia em que eu te conheci Meus olhos vibraram, meu sangue esquentou Você me sentiu e sumiu 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 Ai, ai, ai Tchau, tchau.